Mas tem uma dupla, os nossos queridos amigos apresentadores, Camila e irmão Alain, que estão lá fazendo uma cobertura impecável durante toda essa semana sobre o sínodo. E eles também, claro, vão participar aqui do Sábado no Santuário. Bom dia, meus amigos! Boa tarde pra vocês aí já, né? Boa nascera, irmão Alain Camila Moraes! Boa nascera, bom dior, no Sábado no Santuário! Isso mesmo, que maravilha a gente poder chegar ao Sábado no Santuário, nessa manhã tão bonita e aparecida, já tarde aqui em Roma, também ali no Vaticano. E é muito interessante porque a Basílica de São Pedro, ela fica no território do Vaticano. Então, o que divide o Vaticano de Roma é apenas uma cerca, assim, uma cercadinha, né? Baixinha. Então, ali do lado de trás é o Vaticano, onde vocês veem a belíssima Basílica de São Pedro. É uma das quatro Basílicas papais aqui do Vaticano. A Basílica de São Pedro não é a Catedral do Papa, porque como a gente sabe, o Papa é o Bispo da Diocese de Roma. Mas a Catedral da Diocese de Roma é São João de Latrão, outra Basílica papal. E como vocês podem perceber, a Basílica de São Pedro é lindíssima, atrai milhões de peregrinos todos os anos. Nesses dias aqui, a gente viu o fluxo intenso de peregrinos de todas as partes do mundo. Mas, irmão, o que tem mesmo aqui é brasileiro, não é só nos brasileiros? Ai, meu Deus do céu, é muita alegria, é muita bênção. Que bom que nós estamos aqui para dizer que nós somos todos esta igreja sinodal. Que toda ela seja sinodal, é o nosso desejo. Camila, uma saudação para você. Vamos passar para a Letícia, a Lelê. Andrade. Ô, Letícia Andrade, ô, Lelê. Nós estamos com o coração quentinho, minha querida. Que bom que você está aí. Você leva alegria, você leva uma mensagem muito bonita com a sua presença missionária no sábado no santuário. Vou falar com esse aqui. Vamos cumprimentar todo mundo de novo aqui. A Camila Moraes que está aqui. A Letícia, a Lelê, nossa querida Lelê Andrade. Está com o coração quentinho aí. Aliás, Letícia, teu nome é Alegria. Essa alegria missionária com você no sábado no santuário é boa demais. Padre Reinaldinho. Ai, ninguém segura a gente aqui não. Nem a polícia, viu? Quando eles chegam, a gente já avisa. É o Brasil, é o Santuário Nacional de Aparecida da Madonna. Que bom que nós estamos unidos e nesse clima tão importante que a gente está vivendo. Semana passada, Camila, nós estávamos. Padre Reinaldo, você nos acompanhou lá em Assis. Olha aqui, uma brasiliana ali. Oi, Brasil. Botucatu, São Paulo. É o Brasil de Nossa Senhora que se encontra aqui também em Roma, no coração da nossa mãe igreja. Aliás, a expressão Romaria vem exatamente desse sentido. Os primeiros cristãos que vinham a Roma, ir a Roma, Romaria, para fazer a peregrinação nos túmulos santos desses grandes apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Não é bom a gente falar, irmão, porque aqui na Basílica de São Pedro está a cidade de São Pedro. Então, quando as pessoas vêm aqui, elas têm a oportunidade também de visitarem o túmulo desse Marte que foi São Pedro, sucessor de Cristo. E a partir daí, todos os papas são sucessores de Pedro, né, irmão? Exatamente. E sabe o que é bonito isso, Camila? A gente tem essa fé de São Pedro, não é? A coragem do apóstolo Paulo que caiu do cavalo, se converteu e de perseguidor tornou-se aquele missionário incentivador dos cristãos todos, né? De perseguidor a perseguido por aquilo que ele acreditou. Nós estamos aqui por isso, porque nós amamos a igreja, porque nós amamos o Papa Francisco, porque a Rede Aparecida de Comunicação está em comunhão com o Magistério, com a doutrina social, com o nosso Papa, porque nós queremos essa igreja missionária, essa igreja em saída, essa igreja sinodal. Minha gente, todos vocês estão no nosso coração, o sábado no santuário, e aqui nós estamos nessa frente dessa grande basílica de São Pedro. A gente pode dizer um grande santuário internacional, né, Camila? Nós estamos dando esse título aqui, para que a gente possa ter a alegria e o gosto de viver e crescer em comunidade. Semana passada a gente estava em Assis, hoje nós estamos aqui, que bom que nós podemos levar você, através dessas bonitas imagens, pelo mundo afora, onde a gente manifesta a fé e onde a gente também está nesse clima aí da alegria, da fraternidade. Participação, comunhão e missão. Isso é a igreja sinodal. Isso mesmo, olha, daqui a pouco a gente volta com informações sobre o sínodo da sinodalidade. Os participantes do sínodo já estão votando o documento final, a gente tem informações sobre isso. Daqui a pouco a gente volta, então, Lelezinha, Reizinho, nossos amigos queridos, a gente volta. A Inha Aparecida, mas daqui a pouquinho a gente está de volta aqui direto do Vaticano. Um beijo para vocês, que alegria, não é, Padre? A gente poder também se sentir presente nesse momento tão especial, junto com os nossos amigos. E a alegria está aqui também muito grande, viu? Então a gente espera eles, né, Padre? Isso mesmo, essa alegria é contagiante, né, Letícia? Faz pular, parece que como é que é. Eu me empolgo, Padre, eu já estou aqui, ó, saltitando, entendeu? Agora vamos passear de novo, vamos para Roma com a nossa querida Camila e o irmão Alain. Cidade eterna. Coração quentinho para vocês. Isso mesmo, Lele, Reizinho, Padre Reinaldinho, já estamos na expectativa, começa agora a tarde, já deve ter começado, já estão votando já o documento final do sínodo sobre a sinodalidade. Está previsto um pronunciamento do Papa, às seis horas da tarde, lá na sala Paulo VI, seis horas da tarde, pelo horário aqui do Vaticano, depois de já terminada a votação do documento do sínodo sobre a sinodalidade. Quero aqui abordar alguns pontos, irmão, que estão previstos para esse documento, como, por exemplo, o coração da sinodalidade. Tem um outro ponto essencial que fala da unidade como a harmonia da igreja. Fala também nesse documento sobre a espiritualidade sinodal e também a sinodalidade como uma profecia social. Enfim, são pontos interessantes e eu vou mostrar aqui para vocês porque tem dois bispos brasileiros que vão passar por aqui. Olha o Brasil! Dom Ticolini, nosso cardeal de Brasília, Dom Paulo César, então voltando lá para a sala Paulo VI. O texto são os brasileiros que representam aqui nessa Assembleia do Sínodo. Irmão, pontos essenciais e o texto prevê alguns fatores aí que contribuem para o nosso caminhar da igreja nesse mundo contemporâneo, que são essenciais para que todos tenham conhecimento, né? A proposta sinodal, Camila, é exatamente essa, uma maneira nova de ser a igreja. Teve muita gente por esses dias, até vi um comentário ou outro de gente desinformada nas redes sociais, dizendo, mas que caminho é esse da igreja? É Jesus Cristo o caminho, sempre foi e continuaram sendo. É Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, aleluia! É por causa dele que nós podemos professar, proclamar a nossa fé. Interessante que há uma expectativa e pelas partilhas que nós vamos escutando também, porque, afinal de contas, estamos aqui essa semana toda nessa cobertura especial da Rede Aparecida de Comunicação, levando estas importantes, pertinentes informações para você sobre esse sínodo. E aí, então, Camila, a gente tem essa certeza de que o documento retoma esse aspecto de que, primeiro, o Espírito Santo como protagonista da missão. E se é o Espírito Santo protagonista, nós somos chamados à conversão da mente, do coração, para que nós possamos caminhar juntos. E o caminho se faz caminhando. O caminho nós vamos fazer nessa escuta do Espírito, no diálogo, na espiritualidade, no aspecto do falar juntos. Essa dimensão do diálogo percorreu todo esse tempo sinodal que nós estamos vivenciando na igreja, nas mais diversas etapas. O documento retomará esse aspecto da igreja como povo de Deus. Isso vem lá do Conselho do Vaticano II, para que a unidade, a harmonia, aquilo que você dizia, a profecia social, a mística, continue sustentando e fundamentando esse nosso aspecto e essa coragem de lançar as redes. E tudo a ver com o documento de Aparecida. Aparecida, aliás, Aparecida não é uma grande mensagem que a gente precisa lançar às redes? Isso é ser missionário. É o mês de outubro, é o mês das missões, então nós queremos viver esta graça. E nessa dinâmica da profecia, uma mensagem bonita do Papa ontem. Por favor, os que trabalham com os pobres, vamos parar de dizer que são comunistas, porque Jesus fez sempre isso. Essa é a lei do Evangelho. Minha gente, vamos pedir essa graça para a gente conversar, para a gente acreditar e fazer esse reino acontecer. É a igreja sinodal. Isso mesmo, mais cedo eu conversei com o Dom Jaime Spengler, nosso mais novo cardeal, que será feito cardeal no próximo dia 7 de dezembro, no Consistório, aqui no Vaticano. Dom Jaime, que é presidente da CNBB, presidente do CELAM, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Eu conversei com o Dom Jaime e ele falou um pouquinho sobre essa expectativa já no pós-sínodo. Vamos ouvir. Dom Jaime, então hoje é o último dia já do sínodo, logo a gente vai ter aí o documento final. Mas o que esperar daqui por diante? Terminou a Assembleia, mas e aí? Não terminou a Assembleia. Melhor, terminou a Assembleia. Começa o sínodo, propriamente dito. Até agora, eu diria assim, foi todo um trabalho de preparação em vista de um trabalho que devemos inaugurar de agora para frente. Ou seja, levar adiante aquilo que aqui durante quatro semanas, precedidas, é verdade, de um trabalho também de três anos, foi sintetizado. E a América Latina, com certeza, contribuiu muito. A forma de ser igreja na América Latina foi uma pauta aí que ajudou nessas contribuições. Nós temos que ter presente que, na base, eu diria assim, de todo esse trabalho realizado ao longo dos anos, a inspiração foi o documento de Aparecida. O documento de Aparecida continua sendo uma referência para muitos e, eu diria, para toda a igreja. Certamente foi algo que inspirou e continua inspirando as nossas comunidades. Isso mesmo. Então, Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, presidente do Celan e também o arcebispo metropolitano de Porto Alegre. E, em breve, então, será feito cardeal aqui no dia 7 de dezembro. O que é interessante, irmão, é que o Dom Jaime já fala desse pós-sínodo, que todo mundo precisa contribuir, todo mundo precisa caminhar junto. E a última parte do documento vai trazer que todos são discípulos missionários. Essa expressão já está no documento de Aparecida, que é fruto da quinta conferência do Celan, que foi realizada em Aparecida no ano de 2007. Irmão, a gente tem também uma sonora, uma fala da Sônia Gomes. Eu gostei muito, Camila, do Dom Jaime Spengler, nosso novo cardeal do Brasil, quando ele disse assim, o sínodo não acabou, não. A primeira pergunta que logo você fez, ele disse, olha, termina uma assembleia, mas agora o sínodo chega aí nas nossas comunidades, nas nossas dioceses. Então, como aplicar esse espírito sinodal? E, olha, a gente tem que se orgulhar do povo brasileiro, do povo da América Latina e do Caribe, porque são muitas as contribuições, como você estava lembrando. Nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Isso mesmo. E a gente gravou também com a Sônia, assim que ela estava chegando hoje para o trabalho aqui na Assembleia do Sínodo dos Bispos. Chegou junto com o Dom Jaime, Dom Diceu, Dom Joel. Enfim, a Sônia parou um pouquinho para conversar conosco. A Sônia, ela é presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, ou seja, é a nossa representante enquanto leigos aqui na Assembleia do Sínodo. E a Sônia, gentilmente, falou um pouco também dessa perspectiva com o olhar dos leigos. Vamos ouvir. Sônia, eu queria que você me falasse quais foram suas percepções do sínodo, de tudo que foi trabalhado, mas com o olhar no laicato. Como que os leigos vão poder, a partir de agora, ajudarem nesse processo sinodal? Bom, eu penso que quando nós falamos do processo sinodal, ele vem muito num processo de estruturas, que nós convivemos, que nós estamos, e que o laicato está inserido. Eu penso que esse processo do sínodo trouxe muito isto, olhar a estrutura onde nós estamos e como que nós podemos contribuir para a conversão desse espaço. São palavras-chave que muitas vezes a gente não dá tanto discernimento para isso, né? É conversão para as estruturas. E muitas vezes nós reforçamos muito essas estruturas, né? Enquanto cristãos leigos, leigas, nós reforçamos. Então o sínodo trouxe muita clareza para isso. A partir do nosso batismo, somos chamados a olhar que somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós temos que romper com isso, porque sinodalidade e estruturas fechadas não combinam. Então esse é o primeiro passo para nós entendermos. O segundo, eu penso que é a questão do discernimento no espírito. Isso também para nós, cristãos leigos e leigas, é fundamental. Porque se nós não tivermos a clareza de que qualquer ação que nós formos fazer em vista da missão precisa ter um discernimento, é muito forte isso. Porque nós estaríamos fazendo por nós mesmos ou por alguém. O discernimento no espírito ajuda a entender que nós estamos como vocacionados, corresponsáveis na missão e com essa clareza de que esse discernimento tem que ser feito. E por último, é entender que nós estamos na igreja também, nessa corresponsabilidade. E muito mais ainda, nós somos obras do Espírito Santo. E nós podemos fazer muito. E trazendo sempre os pobres, os pobres como centro dessa nossa missão. Porque o que mais nos preocupa é quando eu falava no início da estrutura. Muitas vezes nós ficamos muito presos a estruturas. E esquecemos aqueles que são o foco da missão, que são os pobres. Então, a igreja, que é uma igreja sinodal, que desmonta essa estrutura, no sentido assim, desmontar com muita serenidade, é justamente para pensar. Nós precisamos chegar às periferias e atender os pobres, incluir os pobres nos nossos espaços, nos nossos pastorais, nos nossos movimentos. E mais ainda, a igreja tem que evangelizar. Acho que é isto. Sônia, agora a igreja na América Latina, ela dá um testemunho muito grande, né? O nosso exemplo de ser comunidade, com certeza, contribuiu para o documento final. Claro, a América Latina, ela traz essa especificidade muito grande da centralidade, daquilo que o Conselho Vaticano II trouxe para nós. O pobre como centro da missão, a partidação de Jesus Cristo. Entendeu? Então, a América Latina fez e tem feito uma diferença muito grande nessas etapas do sínodo. E eu penso que isso trouxe um rosto diferenciado para todos nós, enquanto América Latina, nesse sínodo. E olha, é interessante a gente mostrar que, sobretudo, o Brasil está, assim, a muitos passos à frente, quando a gente fala dessa evangelização no mundo contemporâneo, de comunidades, do trabalho de leigos. Nós podemos nos orgulhar do laicato do Brasil. E você que é leigo aí na sua comunidade, parabéns! Você faz a diferença. Irmão Allan, a gente segue acompanhando aqui, mas é como a Sônia nos disse, né? Nós precisamos rever as estruturas para colocar em prática essa sinodalidade, não é mesmo? Exatamente. Rever as estruturas é envolver a todos, é ter a centralidade da palavra. Como diz o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, é Bíblia na mão, no coração e em pé na missão. Com a força da palavra, nós seremos essa igreja missionária, essa igreja sinodal, essa igreja misericordiosa. Que a Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, Mãe da Igreja, a Estrela da Evangelização, continue brilhando, intercedendo, por esses nossos caminhos e por essa segunda sessão do sínodo em sua Assembleia, que está terminando e que agora chega aí para todos nós, para que nós possamos ter a alegria e o gosto de viver e crescer em comunidade. É assim, Camila, é assim, Lele, é assim, Padre Reinaldin, que nós falamos na pregação das santas missões populares redentoristas. Isso mesmo, a gente volta para Aparecida! Brasil, Brasil, de onde, de onde? Vem cá, vem cá, Curitiba, vem cá, a gente está ao vivo! Ô gente, nós somos de Curitiba, do Paraná, do Boqueirão. A gente está ao vivo na TV Aparecida. Vó, está me vendo! Como é o nome da vó? Vó Piera. Ô gente, o nosso programa, chega aqui, meu filho. Guaratinguetá! Guaratinguetá! Olha a cara do Fregalvão, olha os padres sinodais aí, ó. Dê o Espírito Santo! Ô gente, o nosso programa é o seguinte, é o Sábado no Santuário. Vamos repetir. Vamos ser bem bonito, tá? Então, vou bem bonito, é o Sábado... No Santuário! Camila Moraes, de Roma para o Brasil! Aparecida! Nessa alegria, nessa fé! Ô Camila, vamos mandar um grande abraço para a Dona Socorro! Dona Socorro, lá em Bragança, no Pará. Dona Socorro, seu filho, professor, historiador, devotíssimo de São Benedito. Está aqui também com a irmã das missionárias de Santa Terezinha. Dona Socorro, aquele abraço. É a TV Aparecida, não é mais do Brasil, não é do mundo inteiro! Bicho do mundo todo! Vamos lá, Lelezinha, rei! E um beijo para vocês, daqui a pouco a gente volta! Um beijo, minha amiga linda! Adorei essa alegria do povo brasileiro! E principalmente, todas essas informações que vocês trouxeram para a gente sobre o sínodo. Que bom que, a partir de agora, cada vez mais, né, padre, devemos caminhar juntos. Nossa missão! Caminhar juntos, porque a igreja não está parada no tempo, né? Exatamente! A igreja não é água de dengue que está parada na hora. A gente tem que caminhar juntos e seguir em frente. Peregrinos da esperança! É isso, que demais! E aí, ninguém melhor do que ela para contar um pouquinho para a gente e fazer o convite para o pessoal de casa, né, padre? Isso mesmo! Camila Moraes, direto de Roma, para falar conosco. Faça esse convite, Camila, para o pessoal assistir o Desafios da Igreja, ameaça aos pescados, aos pescadores e suas famílias, é claro, né? Isso mesmo, padre Reinaldinho! Na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, Desafios da Igreja ameaça aos pescadores. A gente vai ver como os projetos do tal desenvolvimento chegam nas comunidades e esses projetos ameaçam a vida e a sobrevivência dessas famílias que vivem da pesca artesanal, que garantem o sustento das suas famílias por meio da pesca artesanal. Além de se manterem com essa pesca, eles também protegem a casa comum. E a casa comum, irmão Alain, é um dos assuntos que vai ser abordado no documento final do sínodo sobre a sinodalidade. Então, quinta-feira, às 9 da noite, Desafios da Igreja, aqui na TV Aparecida. Eu, Joãozinho, João Eder e também Luiz Henrique, nossa equipe missionária, gravamos esse material especial. Irmão, a gente segue aqui acompanhando esse desdobramento aí do sínodo, estamos nessa expectativa e eu quero trazer mais um ponto que deve sair nesse documento que daqui a pouco vai ser aprovado. O Papa Francisco vai fazer o seu pronunciamento encerrando a Assembleia do Sínodo e um dos pontos que vai ser abordado aqui é a sinodalidade e os órgãos de participação. Também a transparência, a responsabilidade e a evolução. E a articulação de processos nas tomadas de decisão. Porque para a gente tomar uma decisão, a gente precisa caminhar junto, né, irmão? A gente não pode tomar uma decisão sozinho, sobretudo na igreja. É isso mesmo, Camila, e é muito importante que a gente tenha essa certeza. Hoje, quando e agora estão passando vários dos padres sinodais, bispos, cardeais, leigos e leigos, religiosos e religiosas, que juntamente com o Papa Francisco daqui a pouquinho estarão aprovando, divulgando para a igreja no mundo todo esse documento, esse fruto desse trabalho de tanta sinodalidade, dessa conversação espiritual que vai chegar aí para as nossas comunidades. E amanhã, uma grande celebração eucarística, a eucaristia é sempre a nossa maior oração, nossa ação de graças por esse tempo sinodal, por esse tempo de conversa com o Espírito Santo que está sempre dinamizando aquilo que é a essência da nossa igreja, que é a evangelização. Mas é bom que a gente não espere, não, o documento final não é para buscar decisões, mas especialmente um caminho novo para a igreja, de ver a igreja uma vocação de ser um sinal de esperança, um sinal desse reino de Deus acontecendo já aqui, agora e entre nós. Com certeza. Mais cedo nós estivemos com o Dom Dirceu, que é bispo da diocese de Camassari, na Bahia, Dom Dirceu de Medeiros, ele é um dos participantes aqui, ele foi eleito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a conferência do nosso episcopado, então ele é um bispo eleito para estar aqui. A gente conversou com ele, irmão, e ele falou dessas perspectivas e do que se espera a partir de agora, vamos ver. Dom Dirceu, então, a partir de agora, logo teremos um documento final, mas qual a sua percepção dos passos que serão dados para que a gente viva essa sinodalidade? Primeiramente, agradecer a Deus por esse, não é um evento, esse processo que nós vivemos desde 2021 e a gente percebe claramente a ação do Espírito Santo e que a igreja ganha um novo ar, um ar de estima recíproca, de coparticipação, de corresponsabilidade e quem tem fé percebe claramente a ação do Espírito Santo nesse processo que nós estamos desenvolvendo na igreja. Então, primeiramente isso, porque o Papa quis acentuar bem esse aspecto e o fez com muita maestria de que é um encontro eclesial cujo protagonista é o Espírito Santo. Eu, na minha visão, na minha percepção, percebo claramente que o Espírito Santo de Deus trabalhou durante todo esse processo e continuará trabalhando porque Ele é quem conduz a igreja. Uma vez aprovado, então, o documento final, nós teremos a missão, como América Latina, como igreja no Brasil, a partir da nossa realidade, fazer a recepção, a recepso desse documento que traz intuições muito preciosas para nós. Podemos destacar algumas coisas, por exemplo, a conversão relacional, que a gente, no mundo fragmentado, cada vez mais polarizado, eu acho que o sínodo é um grito a favor da paz, do diálogo, do entendimento, de saber harmonizar as diferenças. A gente vê cada hora surgindo novos conflitos armados no mundo, isso é um contratestemunho e um sinal de desesperança. Então, o sínodo também não deixa de ser no mundo um sinal de esperança e acho que o Papa Francisco, com a sua intuição, movido pelo Espírito, aposta justamente nisso. Reunir a diversidade da igreja para, como os filhos que se reúnem ao redor da mesa, procurar encontrar caminhos para favorecer a comunhão e a missão. Certamente, o documento final trará intuições preciosas, há que se esperar, mas já no documento final, que recolheu as contribuições, já percebemos muitas intuições interessantes, como a corresponsabilidade, como aprofundar a questão dos ministérios na igreja e tantas outras coisas que ajudará a igreja a viver essa comunhão interna, uma visão para dentro, mas também a viver a missionariedade, porque aquela pergunta continuará ressoando em nossas comunidades. Como ser igreja sinodal, missionária e o Papa acrescenta misericordiosa? Essa pergunta tem que continuar recuando e ressoando em nossas comunidades. Para nós latino-americanos é muito claro que o documento de Aparecida ressoa aqui dentro. Nós temos uma contribuição a dar a partir da nossa realidade e eu acho que o documento de Aparecida já é um fruto, um marco amadurecido da caminhada pastoral da igreja na América Latina. E muitas intuições de Aparecida aparecem aqui, conversão permanente, igreja povo de Deus, a comum dignidade dos batizados, discípulos missionários, tantas intuições que nós já vivemos há 15 anos atrás e que continuam a ressoar aqui. E é claro, tudo isso é fruto do Conselho Vaticano II, que não deve ser esquecido, mas levado adiante como um grande sopro do Espírito para a nossa igreja. Está aí gente, olha a ação divina, a ação do Espírito Santo na nossa igreja em todos os tempos e agora com esse momento tão bonito da sinodalidade. Caminhar juntos, somando, nos enriquecendo com as diferenças que vão nos levar à fraternidade. Sem dúvidas, sinodalidade é o caminho da igreja neste terceiro milênio. Nós queremos agradecer, vocês ouviram agora Dom Dirceu, Bispo de Camassari na Bahia, além dele com Dom Pedro Tipolini, nós também falamos ao longo dessa semana, Bispo de Ocesano de Santo André, também a presença do cardeal Dom Leonardo Steiner, da nossa querida Amazônia, o nosso novo cardeal Dom Jaime Spengler, muito gentilmente também atendeu a nossa equipe aqui da Rede Aparecida de Comunicação, a Sônia, essa leiga missionária, essa força missionária na nossa igreja no Brasil e aqui também como mulher participando, conversando, dialogando, apresentando essas ideias para que aconteça mais ministerialidade na nossa igreja, não é, Camila? Isso mesmo, também o cardeal de Brasília, participante do sínodo, o cardeal de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, enfim, são os participantes desse sínodo. A gente volta para a Aparecida daqui a pouquinho, no último bloco, a gente encerra nossa participação fazendo também um grande agradecimento à família dos devotos, que é por meio da família dos devotos que a gente pode informar você aí de casa o documento, o resultado do sínodo dos bispos, que é uma exortação apostólica, não é só para a gente guardar na gaveta, não, é para a gente ler e colocar em prática nas nossas comunidades, nas nossas pastorais e fazer valer o que essas pessoas rezaram, pensaram e discutiram nesses dias todos aqui no Vaticano. Então a gente volta para a Aparecida, Lelezinha, Padre Reinaldinho, daqui a pouco a gente volta. É sobre isso, Camila e Irmão Alain, a alegria está por aí em Roma também, né? Nesse momento tão especial do sínodo. Tá assim, eu não escutei o que o Padre Reinaldinho falou, ele falou em italiano, Lele? Repita, Padre Reinaldinho, repita. Falou. Roma locuta causa filita. O Irmão Alain sabe o que é. Chiquérrimo. É latim. Nossa! É o que vai acontecer hoje aqui. O que o Papa proclamar, nós vamos seguir. Mas graças a Deus, que pela sinodalidade, a igreja toda foi ouvida, então é uma informação compartilhada para que todos possamos ouvir. Mas uma outra expressão italiana, a Camila veio preparada. A Camila veio preparada, estudou, ela está falando de lá e de cá. Mas dizem os italianos assim também, Padre Reinald, Lele? Piano, piano, se valontano. Acho que é o coração da sinodalidade. É isso mesmo, devagar e devagar se vai longe, viu? É isso na vida, só não pode parar de caminhar, né? E isso é o mais importante. É a esperança que motiva, é a esperança que movimenta. É, e assim, é muito bonito a gente ver toda essa articulação que foi feita com a igreja no mundo todo. O que é legal da gente destacar aqui, irmão, e pelo menos pra mim foi a percepção que eu tive nesses dias, é que o Papa está preocupado com a situação da igreja no mundo atual, no mundo contemporâneo. E que bom que nós temos um Papa que olha com tanta misericórdia, com tanto amor para o povo. Então, é muito bom. E nesses dias aqui foram dias intensos, de muito trabalho. A gente pode falar, nós estamos cansados, mas com um coração muito agradecido, muito feliz por viver esses dias aqui. É a primeira vez na história da igreja que, em um sínodo, mulheres e homens se sentam para discutir o trabalho da igreja. Então, é histórico o que a gente está vivendo aqui e é gratificante poder participar. O que é mais bonito ainda é que a nossa rede Aparecida de Comunicação esteve mais uma vez unida na evangelização. A estrela de Aparecida é Nossa Senhora e aqui a gente vem cumprir essa missão. Por isso, eu quero chamar aqui a Natália, por favor, que é do A12. Vem pra cá, minha jovem, vem aqui. Natália veio aqui poder ajudar e contribuir lá no Portal A12. Natália, conta pra gente qual foi a sua melhor experiência nesses dias aqui. O que você leva pra casa agora, depois desses dias intensos de trabalho? Eu levo o coração quentinho e também gratidão por poder participar de momentos que eu nunca imaginei que eu pudesse participar em toda a minha vida. Como a gente pôde participar da canonização e foi um momento muito especial pra mim também. Então, eu acho que eu levo um pouquinho de cada experiência que a gente viveu aqui e foi realmente, de novo, foi muito gratificante estar aqui em nome do A12 representando todos os outros nossos colaboradores que lá no Brasil ficaram e também contribuem desde que a gente saiu de lá até a gente voltar com todos os trabalhos que a gente se uniu. A gente se uniu, né? Uniu todos os esforços para estarmos aqui. É isso. A gente agradece muito a Aná, que fez companhia, que nos ajudou aqui nesses dias. Joãozinho tá ali do lado de trás da câmera. Chega aqui, João. Chega aqui no setor. Oi, João. Chega aqui. Vem cá, João. João, qual foi a sua... Vamos chegar um pouquinho pra cá. Qual foi a sua melhor percepção? O que você leva pra casa? Nossa, é muito bom trabalhar aqui, poder levar notícia pra todos que acompanham a TV Aparecida e tá somando nesse trabalho. Que maravilha. Levar as melhores imagens, João. Obrigado. E aqui um agradecimento muito especial também a Verônica, produtora, diretora do Aparecida Interessa ao Brasil que fez uma produção incrível, nos ajudou. Chegava às sete da manhã, saia às sete da noite ajudando lá de Aparecida a nossa equipe que estava aqui. Então, muito obrigada, Verônica, que nos ajudou nessa produção incrível e nessa experiência de levar as melhores informações pra você. É isso aí. Um grande abraço a toda a nossa equipe da Rede Aparecida de Comunicação. A Rádio Aparecida recebeu um boletim com informações todos os dias repercutindo nos jornais, nos seus programas. Enquanto o padre Vanderlei bebeu esse leitinho aí, nós estávamos aqui enviando mensagens, viu? E uma gratidão enorme à nossa congregação, aos missionários tradentoristas, nosso superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida, do padre Marlos Aurélio, ao reitor do Santuário Nacional, nosso querido padre Eduardo Catal. Padre Mauro Vilela, que teve um apoio imenso pra gente poder vir aqui. Padre Mauro que incentivou. Todo dia perguntando, mandando mensagem. Padre Mauro Vilela é o superior da minha comunidade das comunicações, é o superintendente da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Todos os confrados, padre Camilo na direção de programação, o irmão Orlando, irmão Joelson na direção do Portaladoso, o padre Vanderlei, como eu citei. Padre Rinaldinho, obrigado pela sua fraternidade sempre. Você é especial, meu querido. É verdade. Você é amigo, você é irmão, você é confrade. Você é um padre sinodal, viu? Isso mesmo. E a todos os confrades que nos acompanharam, quero mandar um grande abraço ao padre Tião Reis, que lá da minha comunidade é o vice superior da comunidade, também sempre perguntando. Isso é bom, isso é sinodalidade. E a você, querido devoto de Nossa Senhora, querido telespectador amigo, que pelo carinho da sua audiência também caminhou junto. Isso é a igreja sinodal. Caminhemos juntos, na alegria, na esperança. E parabéns a você, Camila, pelo seu jornalismo, pelo seu profissionalismo, pela sua missionariedade, pela sua fé. Nós estamos aqui no altar da fé, no Vaticano, em Roma, e assim levamos essa bênção para toda a nossa igreja no Brasil. E quero lembrar e destacar ainda que nós estamos vindo de um mês muito intenso. Novena da Padroeira do Brasil. Manhã Aparecida, acolhei esse sínodo. Acolhei-nos como peregrinos da esperança. Depois a gente já veio para Roma, desde quinta-feira passada viajando, são cinco horas de diferença, fuso horário e se ajeitando. E semana que vem a gente tem uma grande assembleia provincial. Vai ser uma sinodalidade também. Nós vamos celebrar 130 anos que os primeiros missionários redentoristas chegaram ao Brasil em Aparecida. Um agradecimento à minha congregação, à Casa Generalícia Nossa, aqui em Roma, os confrades brasileiros que tão bem nos acolheram, os outros confrades todos, são mais de 70 redentoristas que residem aqui na nossa comunidade, na Casa Geral, na Via Merulana, em Roma. Irmãs queridas que nos acolheram e também a nossa paróquia ali que nos acolheram. São Joaquim, na pessoa dos nossos confrades missionários redentoristas. Família dos devotos, obrigado, gratidão. Tenho certeza que a conclusão final desse símbolo vai dizer que somos todos convidados a este banquete do reino, a este banquete da vida. Irmão, muito obrigada pela companhia, pelo trabalho, obrigado à nossa equipe. Aqui a gente encerra a nossa cobertura da Assembleia do Sino do Com Coraça, muito grato. Foi muito trabalho, mas para que você se sentisse aqui. A gente veio para Roma para isso, para você se sentir aqui. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou. A gente volta para Aparecido. Obrigada ao Vinícius, nosso diretor, pela compreensão nesses dias de tanto trabalho. Reizinho, nosso amigo querido, Padre Reinaldinho, um beijo. Lele, beijo para você. Um beijo para quem está em casa. Sábado que vem a gente está lá com o Sábado! O Santuário! Caminhando sempre juntos nesta igreja sinodal com a mãe Aparecida. Que demais! Um beijo para vocês. Boa viagem de volta. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho impecável. Amiga, vocês cumpriram a missão, viu? Realmente, durante toda essa semana, acompanhando vocês, entrando durante toda a programação da TV Aparecida, a gente se sentiu aí. A gente se sentiu parte. Seguindo o Papa e participando do sínodo. É a sinodalidade, né, Padre? Como é que a gente treinou, viu? Piano, piano, se balantando! E aí? Balantando! É o Brasil! Tchau! Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!